Aperte o botão, filho. Aqui, ó. Aperte o botão, filho. Aqui, receba a primeira instrução e faça o que for pedido com o mais rápido possível, ok? Olha lá, abriu. Oi. O que você abre? Não sei, tem que escutar, amor. Viu? Pode apertar. Escuta. Verde, aperte o verde. Obrigado. Agora o palito do peste já está funcionando mais rápido. Eu sigo no estúdio e balei a luz deles. É, meu. Valeu. Agora as empregagens estão funcionando bem melhor. Agora a fábrica está todo a pôr. E por falar nisto, ela está tão rápida que está esquentando muito. Não precisa de um espaço pela porta. Não precisa de um espaço pela porta. Passa para frente. Olha lá, volta aí, Gui. 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 Guilherme. Está bom? Gui, Gui. 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 Viu? Olha lá, conforme ele aperta a alavanca, abre ali, olha. Aperta a alavanca, olha lá. Viu? Vai, amor, passa. Vai, vai, passa à frente. Viu, filho? Viu? Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Olha, vem. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. É muito pequeno. É? Você é grandão? Não foi nada. A mãe vai lá do outro lado, tá? É. 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 É.